Muito bem, estamos aqui de volta para continuar a aula de História da Igreja, lição de número 8, onde nós vamos falar do começo do cristianismo mundial. No início do século XIX, a grande maioria dos cristãos morava na Europa, ou em áreas como as Américas, que haviam sido colonizadas pelos europeus. Já no fim do século, havia mais cristãos não europeus do que europeus. Isso porque, à medida que o cristianismo crescia em derredor do mundo, perdia a sua influência na Europa. O crescimento do cristianismo, de uma religião local para uma fé de alcance mundial, afetou a todas as partes do mundo. Por onde quer que fosse estabelecido o cristianismo, ele transformava em indivíduos e culturas. As sociedades locais experimentaram um suergimento cultural mediante o impacto da fé cristã. Essas mudanças eram tão extensivas que certo historiador chamou os anos de 1800 em diante o grande século da expansão cristã. Nessa lição, o amado aluno descobrirá alguma das maneiras pelas quais a Igreja de Jesus Cristo foi estabelecida em derredor do mundo. Você ficará sabendo a respeito da contribuição de alguns pioneiros missionários notáveis como William Carey, Samuel Croucher, Hudson Taylor, Adonorin Judson, Florence Young. Eles pregaram o evangelho de Jesus Cristo em lugares muito longínquos, tais como a Ásia, a África, a China e as ilhas do Pacífico. O querido aluno verá também como os fatores políticos, econômicos e culturais afetavam a propagação do evangelho. A luta nunca foi fácil, mas claramente as portas do inferno, Mateus 16, 18, não prevaleceram contra a Igreja de Cristo. Vamos ao esboço da lição. Alguns pioneiros notáveis, algumas questões especiais. Vamos ao texto 1. Falemos desses pioneiros notáveis. De muitas maneiras, o impulso evangelístico mundial do século XIX foi resultado do movimento evangelístico na Inglaterra e do segundo grande despertamento na América. Embora houvesse algumas atividades missionárias da Igreja Católica Romana, os evangélicos dominaram a expansão missionária do cristianismo ao redor do mundo. A exploração geográfica e a busca de mercado comercial encorajaram as missões, mas a motivação missionária central era a convicção espiritual de que a Igreja era responsável pela evangelização mundial. Entre os mais notáveis missionários pioneiros da época estão William Carey, Samuel Ivory, Crowther, Woodson Taylor, Adoniram Judson e Florence Young, cujas histórias inspiram os obreiros cristãos de hoje. Falemos de William Carey, Ásia Meridional. No fim do século XVIII, muitos cristãos na Inglaterra acordaram diante das necessidades do mundo. Sentiam que Deus e estavam para fazer algo radical. E a partir de 1784, os batistas e outros dissidentes das áreas centrais da Inglaterra reuniam-se durante uma hora na primeira segunda-feira de cada mês, a fim de orarem pedindo reavivamento. Deus responderia a essas orações de modo muito inesperado ao usar um sapateiro inglês chamado William Carey, 1761 a 1834. O estimado aluno deve saber que Jonathan Edwards escreveu a respeito do grande despertamento na América do Norte e que publicou o diário de David Brynard. O jovem Carey lia com avidez escritos e os relatos dos exploradores que visavam as terras não cristãs, impactando-se profundamente. Embora Carey fosse muito pobre, também estava muito ansioso para aprender. Na realidade, antes de chegar à idade de 20 anos, aprendera vários idiomas antigos e modernos. À medida que lia, ficava profundamente comovido pela convicção de que algo devia ser feito a fim de levar o Evangelho aos habitantes das terras recém-descobertas. Certo amigo de Carey descreveu o zelo do jovem, dizendo que o coração de Carey ardia insensantemente com o desejo de salvação dos pagões. Carey sabia que Deus o chamara para pregar. Além disso, estava convicto de que Deus não usaria algum meio milagroso de converter os pagões. Chegou à conclusão de que os cristãos tinham a responsabilidade de divulgar a mensagem de Cristo. Procurava compartilhar essa convicção com outras pessoas, mas poucas queriam escutar. É frequentemente contada essa história, quando Carey conclamava seus colegas de ministério assumirem a tarefa. Um eclesiástico de autoridade repreendeu aspiramente, dizendo Sente-se, jovem, sente-se, você é fanático. Quando for da vontade de Deus converter os pagões, ele os fará sem a sua ajuda ou a minha. Carey não desanimou por causa dessa repreensão. Muito pelo contrário, reuniu onze de seus amigos e fundou a Sociedade Missionária Batista. Esta foi a primeira entre muitas sociedades missionárias desse tipo, que surgiram como resultado do despertamento evangélico. Para a grande surpresa de todos, o próprio Carey ofereceu-se como voluntário para ser um dos primeiros missionários da organização. Estava convicto de que os cristãos devem procurar levar o evangelho ao mundo. E o seu lema veio a ser esse, Espere grandes coisas da parte de Deus. Procure fazer grandes coisas em favor de Deus. Em fim de 1793, Carey embarcou para a Índia. Quando chegou em Cálcuta, em novembro do mesmo ano, não demorou para descobrir que havia grandes obstáculos a serem vencidos. Sua família inteira sofria com a dieta inadequada e com muitas enfermidades. E sua esposa também padecia de distúrbios mentais. Além disso, a fé hindu e o sistema de castas pareciam impedir os indianos de aceitar o cristianismo. Por outro lado, Carey sofria oposição da Companhia das Índias Orientais Britânicas, cujos dirigentes temiam que a evangelização do povo da Índia por ele interferisse em seus lucros financeiros. Depois de vários anos de frustrações, o missionário percebeu que teria de fixar residência noutra parte da Índia. Em 1800, Carey mudou-se para uma região hindu, perto de Serampore, que era controlada pela Dinamarca. Ali não sofreria as restrições da parte dos governantes e comerciantes ingleses. Além disso, passou a resolver que já não pregaria contra o islamismo ou hinduísmo, mas que só conservaria tão perto quanto possível do puro evangelho de Jesus. Essas mudanças foram boas, de forma que em Serampore, ele batizou seus primeiros convertidos. Essa área passou a ser a base das atividades de Carey durante o restante de sua longa vida. Dentro de três anos, batizou 25 novos crentes. Não era apenas um evangelista, mas também um ensinador, bem disposto a treinar outras pessoas, um plantador de igrejas e um administrador do campo. Mesmo assim, Carey é primeiramente lembrado como linguista. Aprendeu muitos dos idiomas e dialetos da Índia e preparou gramáticas e outras ferramentas para a obra da tradução. Antes da sua morte, em 1834, tinha ajudado a traduzir algumas partes da Bíblia em quase 40 dos idiomas ou dialetos da Índia. Suas primeiras traduções precisaram naturalmente de revisões posteriores e os indianos não demoraram em empreender essa tarefa. Pertence a Carey, no entanto, a honra de ter sido pioneiro de muitas novas áreas na Índia. A mensagem do evangelho, operando através de indivíduos transformados, começou paulatinamente a transformar alguns aspectos da sociedade indiana. Carey estava convicto de que o mandato dos cristãos incluía a educação, a obra médica, a melhoria dos métodos da agricultura, a envolver-se na ação política. Estava ativo na luta para evitar que os pais indianos lançassem seus filhos no rio Ganges como sacrifício. Além disso, apoiou com a sua influência a proibição do rito suti de queimar as viúvas nas piras funerárias dos seus maridos. Semelhante mudanças não foram levadas a efeito sem oposição severa. No entanto, por exemplo, segundo as regras da casta, as mulheres das classes inferiores não tinham licença de usar roupas acima da cintura. Depois da sua conversão, porém, muitas delas começaram a usar o chaleco solto. Membros de outras castas levantaram objeções e uma grande perseguição surgiu contra todos os cristãos em Travancore. As mulheres cristãs eram surradas e suas vestes arrancadas. Capelas cristãs eram incendiadas, mas finalmente houve mudanças. Em 1859, um decreto do governo em Madras permitiu que as mulheres usassem uma roupa de cima de tipo simples. Durante o século XIX, a igreja na Índia experimentou tempos de oposição, bem como de crescimento significante. Por exemplo, em 1878, surgiu um grande reavivamento entre os páreas Telugu, dentro de Madras e nos Arrebaldes. Batistas tinham labutado, além durante 30 anos, com poucos resultados. Mas durante o reavivamento, batizaram 8 mil convertidos, em apenas seis semanas seguidas. Ao fim dar-se o século, havia um milhão de Telugu nas igrejas batistas, metodista e luterana. Outro movimento em massa ocorreu na Índia, na área de Punjabi, entre 1870 e 1912. Esse tipo de conversão em massa, também chamado um movimento popular, era comum na Índia no decurso do século. Entre 1850 e 1900, o número de cristãos na Índia foi multiplicado por 10. Os historiadores dizem que Kerry deixou um alicerce sólido, sobre o qual os cristãos indianos pudessem edificar, e que também encorajou muitos europeus a desempenhar o seu papel na tarefa missionária. Milhares de crentes da Inglaterra e dos Estados Unidos, que foram inspirados pelo seu exemplo, deixaram a pátria a fim de pregar o Evangelho no mundo inteiro. O querido aluno pode entender, portanto, por que Kerry é frequentemente chamado o pai das missões modernas. Vamos falar agora de Samuel Archive Crowther, África Ocidental. Samuel Archive Crowther, 1806 a 1891, outro pioneiro notável, não veio da Inglaterra como Kerry. Nasceu na Irolobanlândia, região agora pertencente à Nigéria, assim como muitos outros na África Ocidental. Crowther foi tirado à força de sua família por traficantes de escravos. Os salteadores prenderam um moço, que estava com cerca de 15 anos de idade, e forçaram ele a embarcar num navio negreiro. Providencialmente, o navio que estava levando Crowther para a escravidão, na América do Norte, foi forçado por um navio britânico a voltar à África. A Jai foi solto numa região que agora pertence à Serra Leoa. Esta área foi colonizada por ex-escravos da América do Norte, que ali implantaram as primeiras igrejas batistas e metodistas. Já em 1816, a Bíblia fora traduzida em Bulon, a primeira língua tribal na África, a receber semelhante tradução. Mediante o ministério dos batistas e metodistas, o jovem Ajaí, converteu-se ao cristianismo e afiliou-se à igreja anglicana. Assim como outros jovens cristãos africanos, estava ansioso para aprender dentro em breve, ele mesmo veio a ser um professor. Em 1841, missionários europeus procuravam estabelecer uma comunidade no interior, à beira do rio Níger. O seu alvo era estabelecer uma alternativa econômica ao escravagismo, construir vários navios especiais e selecionar peritos para ajudá-los. A tripulação subiu à vela, o rio Níger, com altos ideais e muito entusiasmo, mas dentro de poucos meses, os navios voltaram em péssimo estado. Muitos tripulantes haviam morrido e a experiência foi um fracasso. Crowther tivera a oportunidade de observar esse esforço nobre e ficou convicto de que a evangelização no interior da África teria de ser feita por africanos. Em 1843, foi consagrado no ministério anglicano e alocado para chefiar a missão para sua terra natal. E Orulapalandia, entre seus primeiros convertidos, havia sua mãe e irmã, as quais não via já há 20 anos. A partir de sua base em Abiculta, viajava constantemente a fim de evangelizar e estabelecer igrejas anglicanas em Lagos e em Badão. Num navio chamado Alvorada, viajou para pregar em quase todas as povoações ao longo do rio Níger. Durante boa parte do restante de sua vida, a Jaya foi líder da missão do Níger e, em 1864, passou a ser o primeiro africano negro a ser consagrado bispo anglicano. Embora o seu ministério fosse muito diferente daquele de William Carey, ele mesmo fez uma contribuição muito relevante à expansão do cristianismo. Percebemos que quando a igreja de Jesus Cristo foi finalmente implantada ao longo do rio Níger, os cristãos nigerianos tiveram grande participação na obra. Em toda a África Ocidental, o padrão era geralmente um movimento do cristianismo a partir da orla marítima, em direção ao interior. É interessante notar que a Jaya, um nigeriano, foi convertido em Serra Leoa e que participou da obra evangelística dessa localidade. Passou, então, a evangelizar o interior através da missão do Níger. Noutras partes da África Ocidental, a igreja de Jesus Cristo estava sendo estabelecida e se tornava cada vez mais forte. Em 1822, a Sociedade Norte-Americana para a Colonização fundou a República da Libéria como lugar para mandar os ex-escravos dos Estados Unidos. Muitos escravos libertos se estabeleceram ali. O fato é que a congregação batista mais antiga da África foi iniciada em Moróvia, na Libéria, em 1822, por Lott Cary, um ex-escravo no estado da Virgínia. Na África sulina, também igrejas foram estabelecidas entre os numerosos grupos tribais. Por exemplo, a igreja congregacional Zulu foi formada em 1896. O líder eclesiástico Andrew Murray, em 1828 a 1917, dirigiu um despertamento entre os brancos que atingiu boa parte da igreja Anfricaner. Cada parte da África teve suas dificuldades específicas. A cada parte teve seus próprios indivíduos notáveis que estabeleceram a obra. Hudson Taylor, China Em 1853, James Hudson Taylor, 1832 a 1905, foi para a China, através de uma das sociedades missionárias de seus dias, mas não demorou para se sentir insatisfeito com o sistema de sustento e se afastou da sociedade. Continuou a sua obra, no entanto, como missionário independente. Em 1860, a fraca saúde de Taylor forçou a voltar à Inglaterra e ali fundou a missão do interior da China, CIM. Em 1950, seu nome foi mudada para a Fraternidade Missionária Estrangeira. Foi a primeira sociedade missionária verdadeiramente interdenacional e o prototipo de missões pela fé, que viram a desempenhar um papel tão importante no decurso do século seguinte. As missões pela fé, nascidas da convicção de que Cristo estava para vir em breve, procuravam evitar as burocracias denominacionais e descentralizar as missões, visando a maior eficiência. O grande desejo de Taylor era levar a verdade do evangelho a todas as províncias do vasto domínio da China. Inspirado, por exemplo, por George Muller e desejando evitar concorrer com outras missões nos pedidos de dinheiro, resolveu nunca fazer um apelo por sustento financeiro. Pelo contrário, entregaria a situação a Deus em oração. Não deixou, porém, de contar a outras pessoas a respeito das necessidades e de pedir que elas também orassem. Uma das coisas que Taylor pediu em oração era que obreiros fossem enviados à Seara, na China. Aceitava obreiros com forte dedicação espiritual, mesmo se lhes faltasse o treinamento formal. Exigia que todos os missionários da CIAM se identificassem com os chineses no seu modo de vestir-se e de se alimentar. Insistia ainda que a obra da missão fosse dirigida de dentro da China e não pelos mesmos escritórios na Inglaterra. A insistência de Taylor de que os missionários da CIAM se identificassem com os chineses tinha vantagens, mas a evangelização na China ainda era muito difícil. Decretos contra o cristianismo foram promulgados em 1811 e em 1857. Esses decretos restringiam os missionários e aplicavam a pena de morte à disseminação do cristianismo. Houve perseguições violentas ao cristianismo em 1821, 1825 e 1832. Mesmo assim, a fé continuou crescendo. Até o fim do século, muitos chineses se achavam que qualquer coisa vinda de fora, inclusive a religião estrangeira, ameaçava a cultura chinesa. Essas pessoas rejeitavam todas as coisas que não eram chinesas por sua origem. Como resultado, levantavam muitos motins e atacavam tudo quanto era ocidental. Os historiadores agora chamam esse evento de rebelião de boxers. Esse termo provinha do nome de uma sociedade anti-estrangeira que queria expulsar ou destruir tudo quanto fosse ocidental ou cristão. Muitas igrejas foram incendiadas e os cristãos eram caçados e trucidados. O fato é que cerca de 50 mil católicos e protestantes perderam a vida na rebelião dos boxers. Até mesmo os missionários da missão interior da China, que tinham se esforçado tanto para adotar os costumes chineses, não foram poupados. 79 de seus missionários perderam a vida. Entretanto, outros missionários substituíram dentro em breve aqueles que haviam sido mortos e a igreja na China recuperou-se rapidamente. As forças renovadas entre os missionários tornaram-se evidentes quando em uma conferência em 1907, mil missionários provenientes de 63 sociedades missionárias reuniram para examinar a sua obra na China. Adoniran Judson, sudeste da Ásia. Adoniran Judson, 1788 a 1850, foi ainda outro pioneiro missionário notável, mas era muito diferente de outros que já estudamos. Como filho de um pastor congregacionalista norte-americano, Judson também se preparou para o ministério. À medida que estudava, ficou impressionado pelo mandamento de Cristo. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Mateus 28, 19 a 20. Como consequência, Judson ajudou a formar uma das primeiras sociedades missionárias dos Estados Unidos. Deve ser notado que até o fim do século XIX, a maior parte da visão missionária norte-americana dirigia-se a grupos dentro de suas próprias fronteiras. Os ameríndios, os afro-americanos, os hispânicos e os imigrantes nas cidades. Seguindo o exemplo de Judson, muitos norte-americanos passariam doravante a achar um lugar para servir em terras estrangeiras. Em 1812, aos 24 anos de idade, Judson embarcou para a Índia com a sua esposa, Nancy, com quem acabara de se casar. A bordo do navio, o casal começou a estudar o batismo nas águas. A questão que pesquisaram foi essa. Deviam ser batizados as criancinhas ou o batismo devia ser limitado às pessoas que tinham idade suficiente para dar testemunho da obra de Cristo na sua vida? À medida que prescrutavam as Escrituras, concluíam que a igreja congregacional estava errada ao batizar criancinhas. E antes de chegarem ao seu destino, haviam adotado opiniões batistas e, assim, alienado aquelas que lhes custeariam a missão. A administração britânica na Índia recusou permissão para o casal Judson morar ali, de modo que se estabeleceram na Birmania, em 1813. Judson era vítima de doenças e da solidão. A morte de seus filhos foi um golpe para ele, mas pegou amor à sua pátria adotada e ao seu povo. Judson dominou a língua birmanesa e ministrou com fidelidade, mas não houve conversões. Então, finalmente, ocorreu-lhe um plano que funcionou. Notou que o povo birmanês frequentemente visitava uma zayate a fim de descansar ou de conversar sobre os eventos do dia. A zayate era um abrigo aberto, onde as pessoas podiam parar para descansar e para escutar um ensinador religioso. Judson, portanto, construiu um zayate, um local onde podia apresentar a Cristo. Usando esse meio, seis anos depois de entrar na Birmania, batizou seu primeiro convertido. Paulatinamente, outros se seguiam. Já em 1820, havia dez crentes fiéis batizados. Desde o início, os cristãos birmaneses assumiam a liderança no evangelismo. Em 1824, houve guerra entre a Birmania e a Inglaterra. Por serem suspeitos todos os estrangeiros, Judson foi lançado no cárcere e sofreu muitas adversidades por causa de sua fé. A tortura, a desnutrição e as doenças levaram-no a perder a esperança de sobreviver. Nancy fazia o possível para aliviar-lhe os sofrimentos e para obter a sua soltura. Então, não muito tempo depois de o marido ser liberto, ela mesmo morreu. A morte de Nancy provocou severa depressão em Judson, mas ele continuou a sua obra de traduzir a Bíblia em birmanês. No fim, foi estabelecida uma obra sólida. Agora, Judson é lembrado como o primeiro missionário estrangeiro dos Estados Unidos. Outros missionários batistas daqueles tempos descobriram que o povo Karen, ou do estado de Karen ao sul da Birmania, no litoral do mar Adma, estavam muito desejosos de aceitar o cristianismo. Posteriormente, foi descoberto a razão dessa boa disposição. Os Karens tinham uma lenda que declarava que estrangeiros viriam e lhes restauraria o verdadeiro conhecimento de Deus, que tinham perdido. Esse aspecto importante da sua cultura facilitou, entre eles, a aceitação do evangelho. Desde o início, Judson ressaltava os princípios indígenas de alto sustento e da independência. É interessante notar que o cristianismo, ainda hoje, está forte entre os Karens. Flores e Young, Ilhas do Pacífico. Durante o século XIX, a semente do evangelho caiu em Boa Terra. Nas ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico, a mensagem arraigou-se. Em alguns casos, a população de uma ilha inteira aceitou as reivindicações de Cristo. Uma das prioneiras nessa região do mundo foi Florence Young, uma missionária solteira, proveniente da Austrália. Os irmãos de Flores eram donos de uma grande fazenda de açúcar em Queensland, Austrália. Assim como outras fazendas na área, tinham muitos trabalhadores. Diversos desses haviam sido tirados com uma arma de fogo, apontada contra si, de várias ilhas dos mares do sul, e poucos chegaram a voltar para casa. Esta forma de escravidão, chamada golpe do pássaro preto, levava os ilhéus a viver em terror e a suspeitar de todos os estrangeiros. Os missionários tinham de vencer esse medo a fim de pregar a Cristo. Antes dos ilhéus poderem aprender a confiar em Cristo, tinham de confiar nos seus mensageiros. Como membro dos irmãos Plymouth, Florence Young estudava a Bíblia desde a infância. Ela desejava partilhar Cristo com os trabalhadores na fazenda, e por isso montou uma classe bíblica para eles. Esse teria um ministério incomum para quem quer que fosse, mas especialmente para uma mulher. Embora os trabalhadores ficassem cansados depois de doze horas ou mais de trabalho sobre o sol quente, muitos estavam bem dispostos a comparecer a fim de aprender a respeito de Cristo. Young, encorajada pelo seu sucesso, começou a estabelecer classes semelhantes noutras fazendas. Até o fim do século, milhares de trabalhadores estavam matriculados nas suas classes. A sua obra mereceu a atenção de George Muller, que ajudou a financiar esse ministério. Finalmente, as leis foram alteradas, no sentido de impedir o golpe do pássaro preto e os trabalhos forçados. Muitos daqueles que já tinham achado a liberdade em Cristo, agora estavam livres para voltar às suas casas nas ilhas pacíficas. Reconhecendo que seria necessário o acompanhamento espiritual, Florence Young foi de navio até as ilhas Salomão a fim de estabelecer igrejas com aqueles que havia sido ou tido um encontro com Cristo nas suas aulas. Foi estabelecido nas ilhas Salomão um cristianismo evangélico vibrante que permanece ali até hoje. Muitas mulheres de talento serviam a Cristo durante o período da expansão. Algumas dessas mulheres eram casadas e cumpriram as suas tarefas no lar, bem como o seu serviço à igreja. Mas muitas solteiras notáveis também dedicavam seus talentos a Cristo. A despeito dos perigos e da solidão, enfrentavam adversidades incríveis e foram pioneiras de Cristo nas áreas por onde os homens não queriam ir. E em muitos casos, haviam mais mulheres do que homens na obra missionária. Infelizmente, às vezes, algumas mulheres solteiras sofriam restrições e até mesmo oposição da parte de seus irmãos em Cristo, que não acreditavam que semelhante obra era apropriada para elas. Nas missões e nas igrejas, as mulheres, às vezes, eram consideradas de segunda categoria. As solteiras lutavam por oportunidades de servir nas missões, nas igrejas e em outras organizações cristãs, que eram dirigidas por homens. Quando não conseguiam achar nenhuma vaga nas organizações dominadas pelos homens, fundavam, então, suas próprias missões. Numerosas sociedades missionárias femininas enviaram muitas mulheres ao campo missionário e apoiavam de forma interessada as suas obreiras. A despeito dos obstáculos, as mulheres, tanto as casadas quanto as solteiras, fizeram grandes contribuições no reino de Cristo, em derredor do mundo. Os registros históricos demonstram que eram especialmente eficazes nas áreas da educação, da tradução da Bíblia e dos serviços médicos. Vamos aos exercícios desse texto, um longo texto, que nós estudamos aqui na lição 8. 8.1. Qual o fator da vida de Kerry que nos faz achar notável o quanto ele realizou na Índia? Bom, um dos fatores da vida de Kerry foi a sua perseverança e também o seu desejo de traduzir a Bíblia para a língua indiana, o que resultou em muitas traduções posteriores. Vamos ao 8.2. William Kerry, chamado pai das missões modernas, por quê? Aqui a resposta correta foi letra A, foi o primeiro missionário evangélico. Seu exemplo também motivou muitos outros, comprovou que era fácil, não, essa C não é, foi a primeira, no outro idioma, podemos colocar que foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia no outro idioma. Letra D. E a A, B também está corretas. Vamos ao 8.3, mas vamos ficar com a letra D, nesse caso, 8.3, específicas maneiras que Kerry opera a fim de introduzir mudanças boas nos costumes da Índia. Ele tentou operar, principalmente que as mulheres se cobrissem, que elas andavam descobertas na parte de cima e isso afetou os costumes da Índia. Declare uma das razões do fracasso de Kerry em Calcutá e a lição que ele assim aprendeu. Bom, a razão foi as próprias comerciantes ingleses que achavam que se as pessoas se convertessem ao cristianismo isso iria prejudicar o seu comércio. 8.5, o sucesso mais notável de Kerry foi provavelmente como letra D, linguística. Linguística. 8.6, para recapitular essa sessão, assinar a letra que procede cada declaração certa. Vamos lá. Samuel Iacoron foi o primeiro cristão nigeriano. Podemos colocar essa também. Aí foi o primeiro africano a se tornar bispo anglicano. Letra B está correta. O alvo principal da primeira missão a subir o rio Níger foi econômico. Não, não é essa. T. O tráfico de escravos chegou sendo uma bênção porque levou o cristianismo à África Ocidental. Também não é bem essa. Embora o tráfico de escravos fosse um mau rendo, a igreja foi estabelecida a espécie dele. Certo. Letra E. Andrew Murray foi um missionário. Os africanos brancos pertencessem à população da África do Sul que descendem de colonizadores holandeses. certo. A F. Vamos lá. Deu uma resposta resumida a essa pergunta. Qual a decisão tomada por Crowther orientou a sua obra depois de ter observado o fracasso da missão que subiu ao rio Nígera? Bom, o que Crowther disse é que as missões deveriam ser feitas pelos nativos. B. Como a divulgação do cristianismo avançou geograficamente na África Ocidental através das partidas das docas através de rios era assim que se avançava em que se baseia a fama de Lott Cary aqui Lott Cary provavelmente é uma das pessoas relacionadas a William Cary e ela ajudou na tradução das escrituras. Para recapitular a sessão preencha o espaço em branco Pude só ter lembrado como missionário que fundou a primeira missão que é o CNI chamada a China Mission Interior a chamada China ou Missões no Interior da China. Taylor insistiu que seus missionários fossem semelhantes ao chinês na sua maneira de que Taylor insistiu que o chinês na sua maneira de vestir e de costumes letra C as missões da fé não focalizavam em pedir ajuda mas pelo contrário em orar a despeito que Deus suprisse a necessidade financeira para confiar em Deus para as necessidades financeiras. Respondo todas as perguntas a respeito da rebelião de Boxer qual era o propósito dessa rebelião bom aqui o propósito da rebelião dos Boxer era levar o evangelho as pessoas e B quais foram os seus efeitos imediato a longo prazo sobre os missionários da China bom aqui o dos Boxer era tirar toda e qualquer influência estrangeira esse era o propósito da rebelião e quais foram os efeitos imediatos ao longo do prazo aos missionários da China imediatos é que foram impedidos mas depois acabaram sendo aceitos a Dona Irã Judson é lembrado como o primeiro missionário americano letra B 811 as informações a respeito da decisão de Judson de que já não poderia pregar a doutrina congregacionalista a respeito do batismo indica ele imediatamente passou a obter perdeu o seu sustento depois de ter revelado essa decisão àqueles que o mantinham letra B 812 qual dessas declarações melhor descreve o ponto crucial que o Judson começou a fazer convertidos na Britânia descobriu um aspecto da cultura birmanense que ajudou a comunicar o evangelho de modo mais eficaz letra C 813 assinale a letra que procede a cada declaração certa despeito da obra de Florence Young e de outras mulheres missionárias do século 19 vamos lá o ministério de Florence Young entre os trabalhadores fazenda afetou a obra missionária ao ministerial nas ilhas do pacífico letra A tá certo o desejo de Young teve de ganhar para Cristo trabalhadores fazenda levou a estabelecer estudo bíblico para ele certo a B Young trabalhou muito para por fim a prata do golpe do pássaro preto também letra C depois da abolição do golpe do pássaro preto os trabalhadores rurais convertidos que voltaram suas casas nas ilhas geralmente a banda AD não é e mediante o método de apanhamento acompanhamento Young ajudou a estabelecer igreja em todas as partes das ilhas Salomão certo F Young é um exemplo de mulheres solteiras casadas que se dedica totalmente a obra missionária F certo a maioria das sociedades missionárias dispõem de enviar mulheres solteiras ao campo missionário e dá-lhe posições não essa também não é a G não é e o H o registro histórico demonstra que as mulheres tem sido muita eficácia em várias áreas do trabalho missionário certo a Gaia vamos agora ao texto dois falamos de algumas questões especiais William Carey Samuel Iyer Crowther Hudson Taylor Ardonirão Judson e Flores Young eram todos eles indivíduos muitos especiais e cada um realizou uma obra incomparável para Deus Carey e Taylor eram ingleses Ajay era africano Judson era norte-americano e Young australiana um trabalhou na Índia um na África um na China um no sudeste da Ásia e nas Ilhas Pacíficas Carey dedicou a tradução Ajay trabalhou como ensinador e administrador já Judson e Young eram evangelistas esses ministérios representam diferentes denominações e organizações não denominacionais Deus usou todos eles para edificar a sua igreja e ainda usa uma grande variedade de pessoas não não estamos aqui sugerindo ao escolher esses cinco pioneiros que eles eram líderes mais importantes no século 19 mas simplesmente como representantes do vasto número de pioneiros notáveis que Deus usou durante aquele período não é possível citar o nome aqui de todos os renomados missionários evangelistas implantadores de igreja tradutores da bíblia administradores nem todas as áreas onde evangelizaram nem todos os idiomas que registraram por escrito durante o século 19 não é viável tampouco estudar o progresso e as dificuldades da obra missionária em cada parte do mundo mas tendo examinado esses poucos exemplos específicos poderemos focalizar alguns fatores gerais políticos econômicos e culturais que afetavam a disseminação do cristianismo em todos os lugares assim teremos um bom panorama do crescente impacto da mensagem de Cristo no mundo inteiro falemos agora de fatores políticos alguns críticos do cristianismo enfatizam que os pioneiros missionários seguiam a bandeira imperial ou seja e aos lugares que haviam sido colonizados pela sua própria pátria alguns até mesmo os acusam de haverem plantado a bandeira colonial essa crítica não é completamente justa pois a situação real era muito mais complicada é verdade que geralmente os missionários não levantavam objeções contra o governo colonial pelo contrário consideravam o inevitável além disso alguns missionários protestantes temiam que as nações protestantes não estabelecesse colônias os franceses portanto os católicos estabeleceriam conforme observamos em nosso estudo de William Carey o governo colonial às vezes se opunha ao missionário e aos seus esforços evangelísticos as companhias de comercialização temiam que o evangelismo criasse desassossego social os missionários frequentemente criticavam as potências governantes esforçavam para evitar que os povos nativos fossem sujeitos à exploração à escravidão ou à guerra mais do que qualquer outra influência os missionários lutavam contra os males que acompanhavam o colonialismo sempre que uma igreja era construída em terras estrangeiras não demorava para haver uma escola também dessas escolas missionárias surgiram gerações e jovens brilhantes que passavam a desejar expulsar os colonizadores e dar independência à pátria aqueles líderes nacionais repetiam as críticas faladas pelo missionário e empregavam os princípios da moralidade cristã a fim de argumentar em favor da justiça e da independência o relacionamento entre as missões e a política era muito mais complexo e variado às vezes a cruz seguia a bandeira às vezes a bandeira seguia a cruz um fato fica claro no entanto mesmo se por um lado o cristianismo tenha se associado ao colonialismo também estava envolvido nos fatores que levaram o seu fim assim como o evangelho era às vezes identificado como uma potência estrangeira também se vinculava frequentemente a uma força política ou militar dentro de um país por exemplo em 1843 o movimento do grande reino celestial começou na China era fortemente influenciado pelo novo testamento mas misturava elementos do cristianismo ao paganismo e acrescentava fortes ideais políticos o movimento fez um levante armado contra o governo e em 1853 conquistou Nanquim e passou a governar a China do Sul os líderes do movimento fizeram apelo pedindo missionários protestantes mas as missões hesitavam em enviá-los quando o governo central sufocou o movimento em 1862 cerca de 32 milhões de pessoas foram mortas porque muitos chineses tomavam por certo que o cristianismo era causa da rebelião repudiaram-no alguns historiadores entenderam que esse movimento foi uma oportunidade para a igreja na China que ela não aproveitou experiências desse tipo demonstraram como é perigoso quando a igreja se identifica por demais e estreitamente com um determinado sistema político pelo contrário a igreja deve manter sua independência de qualquer ideologia política falemos agora dos fatores econômicos o amado aluno deve lembrar do que os evangélicos ingleses lutaram vigorosamente para abolir o tráfico de escravos mediante seu sucesso no parlamento conseguiram tornar a escravidão ilegal nas terras britânicas mas não podiam impedi-la em outros lugares outras nações aproveitaram para aumentar ainda mais o tráfico de escravos as somas de dinheiro que podiam ser ganhas atrair os indivíduos mais cruéis e mercenários finalmente o que se opunham à escravidão concluíram que as forças econômicas que favoreciam o tráfico de escravos precisariam ser anuladas por outras forças econômicas se novas fontes de renda pudessem ser estabelecidas a escravidão tornasse-ia menos lucrativo do que outras formas de comércio a melhor forma de combater o tráfico de escravos seria fornecer um substituto comercial atraente a África poderia exportar matérias-primas ao invés de homens e mulheres a conclusão era que a África poderia renascer por meio da Bíblia e do Arado em outras palavras o trabalho do missionário seria levar o cristianismo o comércio e a civilização a países estrangeiros e como consequência algumas missões e até mesmo abriam comércio a missão da Basileia fazia uso do comércio para sua obra na área agora chamada Togo e Gana a sociedade missionária da igreja desenvolveu uma indústria algodoeira na Irobulândia que agora é Nigéria experiências desse tipo foram estabelecidas em muitas partes do mundo alguns tiveram mais sucesso do que outras mas finalmente o conceito inteiro perdeu seus atrativos os mercadores na Europa queixavam-se da concorrência ao passo que os missionários lastimavam o mau exemplo de comerciantes que eram cristãos apenas nominais talvez o defensor mais famoso dessa teoria da obra evangélica fosse David Limston 1813 a 1873 que acreditava sinceramente que a única maneira de por fim ao tráfico escravista realizado pelos árabes na área oriental seria abrir o comércio o interior da região os árabes eram responsáveis pela exportação de cerca de 20 mil escravos todos os anos embora Limston fosse um viajante um explorador nunca perdeu sua visão missionária outro exemplo do mesmo conceito pode ser visto nas implicações chamada guerra do ópio na China em 1839 as potências europeias queriam forçar a China a participar do comércio do ópio no fim da guerra Hong Kong estava aberta para os missionários lastimavelmente porém o evangelho ficou associado ao imperialismo de modo que muitos chineses nada desejavam dessa religião por causa do problema dessa natureza cada vez mais missionários abandonaram o comércio e focalizaram-se no evangelismo reconheciam que a essência do evangelho era a transformação dos indivíduos mais do que a alteração das culturas conforme temos visto nem todos os missionários procuravam fazer cessar as injustiças por exemplo Flores e Young não procuravam acabar com o golpe do pássaro preto simplesmente o aceitavam como realidade e procuravam meios de ministrar a necessidade dos que sofriam ainda hoje os cristãos podem ter diferenças de opiniões entre si quanto a melhor maneira de ajudar as pessoas em meio aos males sociais e econômicos fatores culturais juntamente com a totalidade da raça humana os missionários são produto de suas próprias sociedades nem sempre tem sido fácil para os cristãos saber quais crenças ou comportamentos são expressões essenciais do cristianismo e quais são meramente expressões culturais da sua fé naturalmente os missionários europeus e norte-americanos levaram consigo as culturas estrangeiras os costumes ocidentais que já tinham inclusive alguns que realmente não eram apropriados para outras regiões por exemplo os ministros luteranos na Alemanha onde os invernos são muito rigorosos sempre usavam longas togas de lã preta no púbito no calor tropical da África não somente continuavam a usá-las como também esperavam que os pastores africanos fizessem o mesmo o exemplo de usar togas pesadas no calor tropical parece ridículo ao ponto de ser divertido mas às vezes as questões eram muito mais sérias embora seja verdade que por vezes os missionários tenham levado consigo valores ocidentais não cristãos não devem ser acusados de haver destruído a cultura local certamente opunham-se a certas práticas tais como o sacrifício humano o assassínio de um gêmeo ou o canibalismo e a bruxaria pelo poder do evangelho muitas práticas desse tipo foram extintas outras questões tais como a poligamia a adoração dos ancestrais a reverência aos soberanos tradicionais também tinham de ser estudadas os crentes tinham de corresponder diante das questões a partir da sua conversão dentro da perspectiva cristã os missionários não forçavam os povos a fazer mudanças mas às vezes essas mudanças eram inevitáveis a transformação cultural frequentemente os missionários procuravam conservar os costumes nativos ao invés de explorar o povo conforme os comerciantes faziam aproximavam-se das pessoas para dar-lhe algo e não para receber segue-se um exemplo disso durante o século 19 a bíblia foi traduzida para muitos idiomas diferentes na África e na Ásia no começo do século a bíblia existia em cerca de 50 idiomas já em 1850 o número subiria para cerca de 200 idiomas no ano de 1900 a bíblia existia em mais de 500 idiomas porque o cristianismo baseia-se na bíblia era importante os crentes poderem lê-la por conta própria juntamente com a bíblia os missionários produziam livros de gramática dicionários e muito outros itens literários proveitosos em muitos casos eles eram os primeiros estrangeiros que se importavam o suficiente em aprender o idioma local em novos tempos os missionários alcançaram um total de traduções bíblicas em 1978 idiomas segundo o relatório das traduções das escrituras publicadas em 1991 pela sociedade bíblica unidas em Reading Inglaterra o cristianismo não é uma cultura mas pode existir em qualquer cultura em todas elas há elementos piedosos bem como valores ímpios o evangelho portanto tem a capacidade de julgar todas as sociedades culturas e sistemas políticos a igreja deve manter ativa a uma voz profética para condenar aquilo que é ímpio e promover aquilo que glorifica Deus concluindo essa rápida passagem pelo século XIX observamos que durante esse período o cristianismo cessou de ser uma religião europeia o cristianismo protestante tinha descoberto seu papel como agente de Deus no evangelismo mundial a verdade do evangelho e a realidade da experiência cristã foram comunicadas aos indivíduos pertencentes a uma vasta gama de culturas até o fim do século XIX o cristianismo estava firmemente estabelecido na África do Oeste do Norte e do Sul várias comunidades cristãs existiam na Índia em Sri Lanka e na Indonésia o protestantismo fora levado a América Latina e muitas das ilhas pacífico já haviam aceitado o cristianismo progressos tinham sido feitos no Oriente mas o cristianismo conseguiu poucos convertidos no Oriente Médio onde o islamismo dominava o coração do povo as conquistas não foram obtidas sem preço porém por exemplo morreram tantos missionários na África que esse continente veio a ser chamado o cemitério do homem branco muitos missionários também morreram por Cristo no Japão na China e na Coreia e esses mártires por Cristo provinham de quase todos os grupos étnicos durante esse período de evangelismo transcultural o cristianismo veio a ser menos uma questão de decretos por soberanos mas uma questão do discipulado individual ficava sendo cada vez menos questão das companhias comerciais e cada vez mais objetivo das sociedades missionárias a responsabilidade individual de cada discípulo desempenharia um papel de importância no século que seguiria o vigésimo século desde a data em que o cristianismo foi fundado vamos aos exercícios 814 a partir desses exemplos de fatores políticos nas missões podemos tirar a conclusão de que quando o evangelho está muito estritamente identificado com o sistema político o cristianismo não é afetado favorável nem desfavoravelmente pelo poderio político letra B qual frase melhor descreve o relacionamento entre o evangelho e o colonialismo a colonial causou a disseminação o cristian causou a letra C o colonialismo às vezes ajuda o evangelismo e às vezes se lhe opunha aqui também na 814 voltando nela a partir desses exemplos fatores políticos nas missões podem ter que estar identificado com o sistema político o cristianismo não é afetado favoravelmente nem desfavorece pelo poderio político a letra B mesmo vamos ao 816 baseado nos exemplos dados nessa sessão avalie essa declaração os missionários têm a responsabilidade de ocupar-se nos empreendimentos econômicos que visavam melhor a cultura na qual pregar o evangelho bom aqui sim alguns casos levados o empreendimento econômico ajudava a melhorar a cultura e fazer com que o evangelho fosse pregado em contrário à escravidão 817 embora haja algumas exceções é geralmente verdade que durante o século XIX os missionários procuraram letra C mudar o que era ímpio mas conservar aquilo que era bom numa cultura 818 assinale a letra que antecede a cada declaração certa que o cristiano julga todos que o cristiano não afeta a cultura da pessoa se a cultura ocidental é verdade também o cristiano pode existir letra I que o cristianismo pode existir em qualquer cultura vamos a revisão da lição 819 marque-se para certo é para errado 819 William Carey tem a honra de haver ajudado a traduzir algumas partes da bíblia em cerca de 40 idiomas ou dialetos certo 820 William Carey tipificou muitos missionários que evitavam envolvimento na ação política a fim de corrigir os males da sociedade onde ministrava errado 821 na Nigéria a obra missionária começou no interior do país e paulatinamente avançou até o litoral correto Lot Carey foi um ex-escravo norte-americano que estabeleceu a primeira congregação batista na África certo certo aqui quero corrigir uma que nós falamos de Lot Carey está aí a certa ele foi um ex-escravo norte-americano que estabeleceu a primeira congregação batista na África Hudson Taylor insistiu que a obra da missão no interior da China fosse dirigida a partir dos escritórios centrais da missão na Inglaterra errado a rebelião dos boxers na China foi um esforço chinês para destruir tudo que havia de ocidental ou de cristão na China certo 825 os esforços missionários de Judson no campo por ele escolhido melhoraram depois ele construiu um zayate com um fórum onde falar de Cristo certo experiências tais como o movimento grande reino celestial enfatiza que as igrejas são sábias quando não se identificam por demais estreitamente com qualquer sistema político certo durante o século 19 apenas umas poucas mulheres serviam como missionárias nos campos estrangeiros errado houve muitas que serviram dois exemplos na história sugere que sempre que possível os missionários devem ocupar em alguns empreendimentos econômicos ajudar as pessoas a melhorar sua cultura certo 829 a fim de receber permissão para pregar o evangelho a igreja não deve condenar aquilo que é ímpio numa cultura errado as evidências históricas indicam que sua maior parte os missionários ocidentais não procuravam impor costumes ocidentais aos povos que evangelizavam certo certo na sua maioria não procuravam vamos lá a última aqui relaciona a coluna A mais perguntas aqui ainda associa a coluna B ao missionário que era melhor de escrever 831 resolveu que os cristãos tinham responsabilidade de usar os seus recursos a fim de alcançar os povos fora da Europa aqui letra D Hudson Taylor foi um desses sofreu um aprisionamento doloroso e a morte de sua esposa mas continua a traduzir a bíblia aqui foi a dona Irã Hudson letra C ajudou a treinar os africanos e outros africanos aqui é Samuel Raya Crowther ministrou auxiliéis do pacífico aqui é Flores Young letra I 835 promoveu o conceito das missões pela fé letra D Hudson Taylor quis ir à Índia mas acabou indo à Birmania aqui quem foi para a Birmania foi Adoniram Judson letra C erudito erudito em muitos idiomas que diz espere grandes coisas a parte deus realize coisas em favor de Deus foi William Carey letra A foi o primeiro bispo africano da igreja anglicana Samuel Aya Crowther letra B e 839 é chamado pai das missões modernas letra A William Carey leia o exemplo da obra de cada missionário então escreva um princípio geral para a obra missionária tendo por base o exemplo quando William Carey ministrou pela primeira vez na Índia pregou contra as religiões do islamismo e do hinduísmo princípio o princípio aqui era que ele queria mostrar o erro dessas religiões mas depois aprendeu que deveria pregar o evangelho simples 841 Hudson Taylor recusou a fazer apelos para ajuda financeira para sua obra missionária princípio princípio aqui era depender de Deus para o seu sustento Deus proverá 842 Hudson Taylor insistia que os missionários da missão do interior da China se vestisse como chineses e comece como eles a dona Irã estudou os costumes do povo bivaneis então construiu o zayate o princípio é acomodar o evangelho a cultura para ser mais eficiente 843 Florence Young não abandonou seus novos convertidos quando eles voltaram a respectiva pátria princípio é o respeito a cultura e a ajuda das pessoas convertidas para estabelecerem igrejas muito bem com isso nós concluímos essa lição 8 onde tratamos do começo do cristianismo mundial através das obras missionárias vamos agora ao teste de número que falamos o teste de número 4 que envolve a lição de número 7 e 8 então o teste 4 estaremos agora fazendo uma pequena revisão para que você aluno consiga sucesso na realização do seu teste de número 4 vamos esperar aqui às vezes demora um pouco para entrar a internet às vezes acontece isso também demora um pouquinho mas nós já vamos resolver esse problema já já enquanto estamos vendo a internet aqui entrar quero convidar você que não assinou ainda o nosso canal que você subscreva PR Eugênio Piacentini o canal da bíblia PR Eugênio Piacentini o canal da bíblia nesse canal você ao entrar clique no playlist e ali no playlist você irá encontrar um total de 238 pastas aulas escola dominical aulas do curso da etade são muitas pastas que você vai encontrar para o seu enriquecimento não é o seu enriquecimento espiritual e também conhecimento bíblico então acione o nosso canal entre ali e você vai encontrar como eu disse diversos diversos detalhes não é para você aprender a bíblia inclusive um comentário de toda a bíblia muito bem vamos ver se a internet entra se não faremos um vídeo separado do teste de número 4 para que o aluno possa meditar no teste 4 antes de fazer a sua prova é uma pequena revisão se você prestar atenção nessa revisão certamente obterá sucesso no seu na sua avaliação amém se você não é aluno mas gostaria de ser entre em contato conosco nós daremos o jeito de fazer a sua matrícula dar acesso para você essa plataforma digital e além disso você terá condições de estudar a palavra de Deus que Deus se abençoe em Cristo Jesus e que a graça do Senhor seja contigo nós voltamos com um outro vídeo quando o sistema aqui funcionar da internet para que você possa fazer então o seu teste 4 aguarde então o vídeo da revisão do teste 4 Deus abençoe amém e amém Deus abençoe